Olá, amigos, eu sou a Sany Lennon e estou comandando o nosso tradicional boletim de notícias de todo sábado. E começamos o boletim falando de economia. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, registra um aumento em relação à projeção da semana passada. O índice passa de 5,23% para 5,31%. Para 2024 e 2025, as projeções são de inflação em 3,65% e 3,25% respectivamente. Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic seja mantida nos mesmos 13,75% ao ano. Para este ano, a expectativa de crescimento do PIB passa de 0,79% na semana passada para 0,80%. E a falta de chuva no estado do Rio Grande do Sul já afeta de forma preocupante os produtores rurais. As lavouras de soja, milho e a produção leiteira já registram prejuízo. Ainda que no último final de semana tenha chovido, o volume é considerado baixo para o momento. O cenário só tende a agravar a estiagem, levando à perda de umidade no solo e maior estresse nas lavouras. Ao total, já foram 32 municípios que decretaram uma situação de emergência no Rio Grande do Sul, conforme dados divulgados da Defesa Civil. E a produção será um dos maiores itens a serem monitorados na soja, mas a demanda será um fator decisivo para a evolução de preços. De acordo com o Peter Morse, um trainer sênior, As cotações de soja neste ano podem seguir um caminho semelhante ao observado em 2022. De acordo com especialistas, os principais meses das colheitas nos Estados Unidos, setembro e outubro, nos forneceram o suficiente para manter os preços em torno da marca dos 14 dólares. Fechando este boletim, a valorização das commodities ocorridas no ano passado fez o Brasil fechar 2022 com o melhor resultado na história para a balança comercial. Em 2022, o país exportou 62,31 bilhões de dólares a mais do que importou, o maior superávit desde 1989. O valor representa um crescimento de 1,5% em relação ao recorde anterior, de 61,407 bilhões de dólares registrado em 2021. O maior impacto positivo sobre a balança comercial decorreu da alta dos preços internacionais. O boletim de notícias fica por aqui e a íntegra destes e de outros destaques você confere em agrolinq.com.br. O boletim é uma parceria entre o portal Agrolinq e o canal Agricultura de A a Z. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas. E não se esqueça, vídeos novos vídeos. E não se esqueça, vídeos novos vídeos.